Fantástico! Câncer com AIDS, eu não sei Foi um problema sim, ele está no médico Ele não vai voltar por um tempo, então Aguardem Então, eu vim aqui cobrir buraco Por que eu cobro buraco? Porque buracos tem que ser cobertos Com pelo menos algumas Galinhas e alguns espetos, né? De frango, mas não pode ser De carne, tem que ser de frango, ouça bem isso Mas então, vamos hoje com Hunger Games, não, desculpa Hardcore Games E espero que vocês gostem desse Hardcore Games Por quê? Porque vai ter Mark Zero Me falaram que ele não aparece faz um tempão aqui Na verdade ele não aparece no mundo faz um tempão Mentira, ele tem um canal legal agora, Scooby Trovers Vai estar na descrição aí, pra quem não conhece É o novo canal dele, com o Rolandinho Com o Fodones, é um canal bem interessante Sobre games, então Mark Zero, vai ter o Celtic também Vai ter aquele Fênix, aquele cara chato pra caramba Vai ter esses três, no Hunger Games Falaram que é a volta dos babacas Vocês conhecem os babacas? Eu nunca fiquei sabendo desse babaca Mas parece que é muito legal Então a volta dos babacas Mark Zero, Fênix e Seabst no Hardcore Games Será que eles vencem? Será que eles vencem? Será que eles vencem? Eu não sei, talvez eles vençam Então é isso Assistam aí, espero que vocês gostem Se vocês gostarem, é claro Cliquem em gostei E adicionam nos favoritos aí embaixo Porque isso ajuda bastante E também Ajuda o Pedro, né? Vocês querem que o Pedro volte, né? O Penis Pedro Vocês querem que ele volte, né? Eu também quero que o Pedro volte Então Ajudem ele aí no like, por favor Então é isso, muito obrigado a todos E assistam o vídeo aí Tô entrando aqui Mas o AeroPVP tá aqui Não sei quem é esse cara Não sei nem, também, mano Pelo jeito ele gosta de PVP Ok, sabe? H1? Tá, vou começar Do Hardcore Games, é claro, porque a gente é melhor do que os caras da DC lá Então, eu sou quem? Eu sou o super-homem O Seupt é o que? É o Iron Man E o Marques é o Hulk Isso aí E a gente vai acabar com todos os 66 inimigos 67 agora que estão na partida Faltam 30 segundos para começar Eu tô rindo, porque eu não fiz Yeah, mama Eu tô tentando entender o que foi isso E a mama Então, vamos lá, faltam 10 segundos 1 segundo, começou, começou E não estamos presos Nossa, a gente não está preso Meu Deus, mas o Seupt não logou Eu disse que eu não buguei Eu não estou no chão E não logou, Fenix, caramba, e agora começou a jogar sozinho E agora, como é que vai fazer, velho? A gente está sem o Iron Man Ele me ligou agora, oi Seupt, tudo bem? Está na Rússia, cara? Está frio aí Olha o vento É neve, é neve, é neve Galera, eu estou aqui no meio de uma nevasca Eu queria dizer que eu amo muito minha mãe Exatamente Eu acho que é um balde de neve gigantesco que eu estou batendo nele Eu também acho que a gente tem que saber 40, as vezes Só as vezes Eu estou 41, desculpa Eu estou tentando 40, peraí Marques Colete, meu Marques, preste atenção agora Vamos ao primeiro episódio de tutorial no Minecraft Sejam bem-vindos ao tutorial no Minecraft Entendeu? Você vai nascer Marques, preste! Você vai nascer, você vai pegar, pelo menos, no mínimo Um jogo voado! Você vai, você vai no mínimo, pegar 15 de cada cogumelo Então, você vai destraçalhar Você vai, você vai destraçalhar uma árvore Após destraçalhar a árvore O que você vai fazer? Você vai estar debaixo da terra Exatamente Debaixo da terra Você vai entrar debaixo da terra Por quê? Por quê? Porque você quer pegar O quê? Você vai ter que pegar O quê? Pedra Para fazer uma espada E aí você sai do buraco e vai para a guerra Você aproveita e faz um monte de sopa E esse é o tutorial de Hunger, Hardcore Games Isso aí A Rússia de gesso é complicada, né? Tá, tá muito difícil A crise lá está acertada A crise afetou pesado eles É, eu fiquei sabendo que os Stormtroopers apareciam por lá Agora estão lançando phasers em todo o mundo Ah, então? A gente está aqui com Diretamente de lá Selbit, por favor, Selbit Vamos ligar para Selbit aqui Pera aí, deixa eu ligar para Selbit Com licença Deixa eu só Ligar para Selbit aqui Aqui, ó Certo Alô Tem que ringar, né? Para entrar Alô, Selbit Alô, então Ficamos sabendo que você passou Por uma friasca em Rússia Entendo, entendo Eu morri de novo Meu Deus, Marcos Como é que você se mata tanto? Eu não estou acostumado Aparece no chat mil mensagens falando dele Eu sei, mas eu não sei para que lado tem que correr Eu vou para o lado errado e morro Selbit, eu estou apontando para o seu compasso Eu estou indo para você Eu estou te seguindo, Selbit Fenix Eu estou atrás de você Tá bom Espada de ferro Espada de ferro Ah, beleza Porque eu tenho espada de ferro assim quando eu nasço Eu tiro do meu bumbum Não Olha, ele está sendo atacado, vamos ajudar ele, Marcos Mas ele está na Rússia Aquele Meu Deus É uma piada É uma piada É uma piada Suicídio Você morreu, Selbit Não, eu estou com o meu coração, cara Pelo amor de Deus Isso foi a batalha mais linda da minha vida, cara Muito obrigado Eu nunca me... Matei, matei Ele, ele, ele... Ó, ó, ó Pega essa espada aqui Pega essas sopas Bota a espada no segundo lugar Tá Bota as sopas no resto E pronto Aí você só segue a gente E vai matando os caras, Marcos Tem um cara atrás de você Selbit, vem cá, rápido Não, 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 não É mentira, é mentira Ai, puta merda É um Anonymous, é um Anonymous Ele tacou disco, ele tacou tudo Ele tacou muito disco Meu Deus Disco desse, não, cara A gente não tá mais nos anos 80 Não, eu vou precisar matar ele Mas ok Caraca, ele dropou muita coisa Olha Ele dropou um disco Ele dropou um monte de disco Ele dropou uma armadura de diamante Pra cavalo Olha isso, cara Olha o que ele dropou Ó, 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 Selbit, Selbit Vem cá, Marcos, vem cá, Marcos Vem cá Correndo atrás do Phoenix Estou correndo atrás do Phoenix Selbit, fica junto com a gente Pelo amor de Deus Selbit, não Aqui Não vai, não vai, não vai Ali é o Force Field Tá 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 vendo aquilo ali É uma pessoa Bom, a gente vem pra cá Ó, me segue A gente vai atrás do cara Que eu não sei o nome dele Porque é o Force Field Fludon MLG skills, MLG skills Ah, porra, porra Eu não consegui Eu não consegui Selbit morreu No, no, por quê? Morreu pra um cara Ele morreu pro Force Field Eu fui tentar pegar os meus itens Do Force Field e acabei morrendo Eu estou Fênix, Fênix Prepara, prepara aí Prepara Eu tô indo atrás do Eye Revenge Não quero nem saber O que foi isso? E o silêncio Foi muito bom Eu não consigo escalar Eu sou burro Não, o burro É uma lhama Você é pior Está correndo Eye Revenge Eye Revenge Aqui, ó Eye Revenge Mata o Eye Revenge, Marques Eu tô perdendo Eu não sei onde você tá Boa, Marques Você é realmente Um cara muito bom Eu não sei onde você tá Não é Dota que tem mapa Não tem mapa Imbecil Eu tô em Menos 347 e 177 Vem logo pra cá Que eu tô batalhando com o cara Aqui, eu preciso da sua ajuda Tô correndo Menos 347 e Tudo bem, eu tô aqui, ó Oi Eu vou dar um apoio moral aqui, ó Nele Eu tô batendo nele Mas não tá dando nada Mas eu tô batendo nele aqui, ó Menos 340 e 192 Vem cá, logo Jair, Fênix Tô indo Estou socando o orbe Pula ali dentro Pula dentro da água Mata esse cara Boa Ele explodiu Ele destroçou-se Qual que é o nosso próximo inimigo? O nosso próximo inimigo Aeropvp, por favor Diga onde está o Aeropvp Aeropvp Arroba Aeropvp É onde você se encontra Você se encontra Passando pelas colinas E ele parece ser um cara Bonito Ele tem uma roupa bonita Ele também é um mod Do MCP Ó, pega esse daqui, Marques Eu caí O Marques é mais burro que o Marques Ele está com uma roupa Pega ali, ó Atrás de você, Marques Olá Aeropvp, tudo bem? Você Essa bússola Essa bússola, Marques Vai apontar pra vocês Os seus inimigos Você só vai apertar a ponta direita Ela vai apontar E você segue o caminho dela É esse caminho que eu sigo Meu Deus Vai, ele aqui Meu Deus Ele, nossa Ele é hangry Vem, Marques Nossa, ele luta bem Ele é muito bem, cara Olha o Nick Nossa, já era, Marques Ele explodiu O Marques não tomou sopa Ele vai matar também Como assim, não? Nossa, ele é bom, cara Ele é muito bom Não Como? Meu Deus Ele humilhou todo mundo, cara Ele matou assim Olha a cara dele Olha a cara dele Você é um cara malvado Desgraçado Ele é muito bom Eu quero que ele tome no meio do vilão Bom, pessoas Este é o final do episódio Aqui, épico De Hardcore Games Da Volta dos Babacas Um episódio no qual Eles infelizmente falharam Miseravelmente, né? Os Babacas Fênix Mark Zero E Cellbit Na Liga da Justiça Dessa vez falharam Miseravelmente Mas eles voltarão Para matar Todos os condenados Que ainda vivem Nesta terra do Hardcore Games E quem sabe Eles vencerão Então se você gostou do vídeo Clique em gostei Em baixo e adiciona os favoritos Pois isso vai fazer a gente saber Se você gostou do vídeo E continuar Os Babacas Então Se você gostou do vídeo E quer a continuação Dos Babacas No Hardcore Games Clique em baixo No gostei E também é claro Para a volta do Pedro Vocês devem estar sentindo saudades Do Pedro O Pedro é um cara muito importante Então para ajudar ele Vem gostei em baixo também Porque é saudável, né? Então é isso E antes de mais nada Vamos dar um bônus Clique aqui no finalzinho F6 F6 Entra aí Vamos lá Eu apertei o F6 Marca esse seu imbecil Não é para apertar o F6 No contorno Precisa amarrar Eu apertei o F6 Então é isso Esse foi um excelente Bônus Clique Espero mesmo que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo De Minecraft Press charge for games.